Fala aí moleque, é tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E hoje saiu uma nova season e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo tá cara Pela duração do vídeo que creio que vai ficar curto, você já tem ideia dos conteúdos que chegaram Então eu vou passar e repassar aqui com vocês nesse vídeo, então sem enrolação Clica no gostei aqui abaixo né cara, deixa o seu like aqui pra dar aquela moral Também se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação Do que temos pra trazer pra vocês nos próximos dias de futebol, UFL, PES Tudo que você quer acompanhar vai sair aqui no canal, então se inscreve aí, não perde tempo E vamos que vamos né rapaziada De fundo eu vou deixar realmente uma gameplay do PES 2021 com o PES 2024 Porque realmente não tivemos grandes coisas pra mostrar de fundo né cara Uma coisa ou outra talvez eu coloque a imagem na edição Mas lembrando, se você quer jogar esse jogo que você tá vendo de fundo cara Aqui na descrição eu estarei disponibilizando duas possibilidades Pra você que joga no PC um patch completasso do Gogos Se você que joga no console, você está podendo estar instalando um option file Que está aqui também na descrição tá rapaziada Então se você quer jogar o PES 2021, porque o UFL realmente tá ficando cada dia mais triste Na temporada 2024, com novas faces, com novos técnicos, com muitos novos estádios Dá uma atenção aqui nos links que eu estou disponibilizando pra vocês aqui na descrição Que com certeza vai valer muito a pena e você vai se divertir muito Tanto pra você que joga no PC, quanto pra você que joga nos consoles tá cara Então dá uma atenção que vale realmente muita pena E se você também não tiver o PES 2021, você pode estar garantindo aqui no link que está aqui na descrição Porque o UFL né cara, é uma situação bem triste né rapaziada Porque hoje tinha uma certa expectativa, até que baixa né, pelo que eu ouvi dos fãs E bem baixa né cara, pra chegada da Season 6 Da Season 6 que estava marcada para o dia 11 de abril Já tínhamos adiantado pra vocês anteriormente E era uma Season realmente que era muito mais esperada Chegaram muito mais conteúdos Por quê? Porque realmente era uma Season que tinham conteúdos que já tinham sido confirmados Na base de dados do jogo tá rapaziada, já estão nos jogos Inclusive, inclusive já tínhamos trazido pra vocês que o próprio Durandil tinha explorado Viu que o Palmeiras viria, a presença do estádio do Pumas e tudo mais Todos esses conteúdos né cara E principalmente é claro, principalmente devido ao patrocínio da economia Alguns times brasileiros e times que estão genéricos inclusive né Então tinha essa expectativa por muitos conteúdos nessa Season 6 Só que creio eu, sendo bem certo com vocês Que por pura preguiça né cara, preguiça da Konami Porque essa foi uma Season que chegou apenas um mês após E menos de um mês após a atualização 3.4 Creio eu que a Konami por pura preguiça não colocou conteúdos nessa atualização Na verdade foi entre só uma nova Season tá rapaziada Não tem nem como a gente amar de atualização Porque de fato não atualizou nada dentro do jogo Não atualizou nada, não modificou nada no que disse propósito de jogabilidade Nenhuma mexida E já era de se imaginar porque realmente a última atualização veio pra isso Mas oito dos conteúdos que nós esperávamos Como novas faces também que poderiam ter Novas faces realmente creio que é o mínimo né cara Novas faces É a atualização dos times né cara A atualização de elencos devido a janela de transferência que se fechou recentemente É estávamos esperando também novas bolas quem sabe novas chuteiras Coisas que sempre acontecem principalmente o conteúdo é mais direcionado ao futebol brasileiro Já que no próximo dia 14 já se inicia o Brasileirão E a Konami é claro como vocês sabem é o único jogo a deter os direitos da série A e da série B do Brasileirão Então realmente eu falei cara a Konami está preparando algo muito top para essa Season 6 Por chegar 3 dias antes Um dos principais e dos únicos torneios que eles ainda possuem 100% licenciado E sabe qual o grande conteúdo que a Konami preparou para o Brasileirão Um evento do Brasileirão né cara Olha que sensacional né cara Pra gente começar um dos maiores é claro torneios nacionais do mundo né E um dos maiores que a Konami tem direito A Konami me lança um evento do Brasileirão né cara Realmente sensacional né rapaziada Está esperando muitos conteúdos para o Brasileirão Mas infelizmente isso vai ficar para a próxima Lembrando que essa atualização, essa Season só vai até o dia 6 de Junho tá rapaziada Vai até o dia 6 de Junho Então teríamos aí dois meses Basicamente um pouco menos de dois meses com essa Season Eu acho né rapaziada Baseado no que a gente viu Que nesse tempo antes de sair a próxima Season A Konami vai liberar sim uma atualização como fez na Season passada Liberou a Season 5 totalmente crua Sem absolutamente nada No mesmo padrão dessa né cara Só realmente uma atualização de temporada E depois liberou uma atualização maior Que aí já agradou um pouco mais os fãs né cara Aquela atualização 3.4 Que mexeu na jogabilidade em geral E mexeu em muitos conteúdos Creio eu que daqui a alguns dias A Konami deve se liberar uma nova atualização Que de fato que vê os conteúdos que nós estávamos contando Que inclusive já está no jogo tá rapaziada Só falta realmente ter a disponibilidade da Konami A disposição e deixar a preguiça de lado Pra colocar esses conteúdos dentro do jogo Agora coisas que vieram Realmente foi o que eu falei pra vocês Foi conteúdo para o Dream Team especificamente Como algumas campanhas Como a do Brasileirão que eu mencionei a vocês Algumas lendas né cara Que já tínhamos até o Lan Aí o Romário se eu não me engano também Está presente né rapaziada Realmente bem poucas coisas Bem poucas coisas Não tem como a gente poder mencionar pra vocês Porque realmente só foi esse conteúdo Que a gente sempre está acostumado A receber Realmente só tendo renovações Pra não cair na mesmice Porque se a Konami até pudesse Deixar esse conteúdo pra sempre né cara Os mesmos pacotinhos lá E a galera continuasse comprando Eles deixariam Você sabe como é que eles são né cara Só que é claro Pra eles continuarem lucrando Pelo menos isso Eles tem que lançar novo né Agora conteúdos Pra fazer a galera se divertir A galera Poder jogar Ter coisa pra fazer dentro do jogo Aí eles Aí não é obrigado né cara Aí eles deixam de lado Esse que é o Esse que é o complicado né cara Esse que é o complicado De quem ainda joga em futebol Vou falar pra vocês É real Eu tenho jogado muito pouco Porque cada dia Está mais complicado de conteúdos E aí vimos aí Uma nova season Uma nova atualização Que prometia realmente Dar um suspiro pro jogo né cara Dar uma sobrevida Para o jogo Só que infelizmente Foi mais uma DLC E mais uma atualização Bizarra Mas aí Você já teve tempo De testar essa season 6 Se você realmente viu Algum outro conteúdo Que eu não vi Deixa aqui nos comentários Que eu estarei dando aquele like É claro Pra qualquer informação Adicional É interessante Tá rapaziada Então deixa aqui nos comentários Caso você tenha percebido Alguma outra coisa Que chegou junto a essa season Mas creio eu Que não chegaram grandes coisas não Que a gente possa assim De fato Trazer pra vocês Pelo menos coisas grandes Eu não vi nenhuma Furo por aqui Não esqueça de deixar o seu like De se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau